Música Tcharam, bora pessoal, tudo bom com vocês? Ah, o desenho de hoje é muito especial pessoal, muito especial, muito bonitinho, por quê? Porque ele é pra minha sobrinha Manuela, ai que bonitinho, ela é gordinha, ela tem duas bochechuras bem grandes Eu amo ela demais, então hoje a gente vai fazer um desenho que ela gosta muito, que é o Bita, gente Olha que legal, vamos lá fazer o Bita então? É muito legal, vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo Ó, a gente começa fazendo uma borrachona bem grande, ó Olha a borracha, que vai ser a marcação do chapéu do Bita junto com a cabeça do Bita Então ó, é uma borrachona, olha que beleza a borracha De um lado e do outro é igual Então um borrachão para o formato da cabeça e do chapéu do Bita E embaixo a gente faz um círculo, ó, bem grande É um meio círculo, né? Porque só vai aparecer metade do corpinho do Bita Na parte de baixo, olha que legal Então embaixo é um borrachão e do outro lado é um círculo, embaixo Então vamos lá, aqui em cima a gente faz a marcação da divisão do chapéu com a cabeça do Bita Então de um lado para o outro a gente faz um risco, certo? E aqui, ó, bem nessa ponta, ó, do círculo embaixo A gente faz uma oval para a marcação do braço do Bita E sobe com o restante do braço com a mão do Bita Ó, ela chega bem no final aqui, ó, dessa linha que você dividiu Da cabeça com o chapéu do Bita A outra mãozinha dele está para baixo Então a gente faz a mesma coisa, ó Essa oval Esmagadinha é um minhocão, uma minhoca, uma cobra E embaixo você desce também para finalizar mão e braço do Bita Gente, de marcação é isso Agora vamos para o desenho Então a gente começa, ó, dessa linha aqui Não no centro, mas um pouquinho, um pouquinho mais para a direita Você desce para o nariz do Bita E faz uma ondulação para cima É um anzol, ó que beleza Você desce o anzol para cima Você não vai ter minhoquinha aqui Mas o nariz do Bita é desse jeitinho Depois, ó, para facilitar a gente tem os dois lados do bigode do Bita Aí, ó, a técnica Você faz uma oval desse lado E uma oval do outro lado Para facilitar essa parte do desenho, certo? Sabe por quê? Porque no final do bigodinho dele Ele tem uma ondulaçãozinha, ó Então depois que você fez esses dois ovais Você sobe com essa minhoquinha e desce Ó que beleza Fica mais fácil de finalizar o bigode do Bita A mesma coisa do outro lado, ó Então de um lado E do outro a mesma coisa Aí você faz o contorno Para demarcar exatamente o bigodinho do Bita Certo? Então é isso E depois A boca, que é uma bocona do Bita Oh, parla, Bita, parla É um bocão bem grande Aqui a marcação do dente E embaixo uma ondulação E demarca a boquinha dele A linguinha dele, ó Que bonichinha, linguinha E aí então, vamos fazer agora A demarcação do rosto Então você faz aí com o lápis um pouco mais forte Para a gente já ver realmente O formato do rosto do Bita Então, de um lado e do outro Pronto O olhinho do Bita Ele é bonitinho porque ele tem um olhinho pequenininho desse lado E o outro é um olho um pouco maior Ó Na mesma sequência Só que é maior Esse daqui é menorzinho e esse maior E aqui em cima a gente vai fazer, ó A sobrancelha do Bita Não a sombrancelha É a sobrancelha Porque não é uma sombra É uma sobra Uma de um lado E outra do outro lado Bom, vamos fechar agora Essa parte do chapéu do Bita Porque aí a gente já vem com a marcação do cabelinho dele Então fez a reta, ó Vem aqui para baixo E fecha para trás da cabeça do Bita A mesma coisa do outro lado, ó Para cima Fechou aqui Porém, para dar um ar um pouco mais estilizado para o desenho A gente vai dar continuidade para essa aba Ó Então você faz uma retinha em cima E finaliza a aba do Bita Juntando um lado com o outro da aba Olha que legal E é isso, fechou Então vamos para as costeletas As costeletas do Bita Ele é um tiozinho ruivo E ele tem costeletas grandes Uma de um lado e igual do outro Fechou? Orelhinhas Então as orelhas elas vêm um pouco acima da finalização aqui Da costeleta E elas são alongadas aí para baixo Então quase final da costeleta E desceu E para fechar, ó Faz uma ondulação E vem para a orelha A orelhinha dele Certo? Bom, rostinho Finalizado Agora vamos para o chapéu Que vai lá para cima E ao invés de deixar ondulado essa parte Você deixa um pouquinho mais reta Então ela tem duas pontas, né? Para mostrar o chapéuzinho do Bita Bom, duas pontas E aqui a gente faz Uma É uma faixa, né? Que tem no chapéu do Bita Para finalizar Esse detalhe E agora vamos para o corpinho Então Corpo, ó Você pode fazer a marcação mais forte Do círculo Que vai ficar aí como o corpo do Bita Pois não, né? Porque fica a vez E o braço Você marca Para esse lado E não vai até o final, ó Marca esse lado também E não vai até o final Por quê? Porque aqui, ó A gente vai fazer a mãozinha do Bita Então você continua esse círculo Fechou E faz um dedão do Bita Para finalizar Ele tem aqui Uma dobra de manga Desse lado A mesma coisa do outro Então você vai fazer a marcação Do braço do Bita, ó Dos dois lados Subiu quase até o final Ó E Fechou A mãozinha do Bita E aqui a mesma coisa, ó Fecha a mão E faz o dedão Foi para arrimar Fecha a mão E faz o dedão Fechou E aqui, ó Mesma coisa A dobra na manga E ele tem um recortinho, ó Da manguinha Certo, gente? Olha que beleza Agora finalizando, hein Tem suspensório agora Um de cada lado E no meio A gente faz uma gravatinha É uma gravatinha, né? Ou é a aba da camisa, né? Ou a gola da camisa Eu acho que é uma gravata Então Uma de um lado E outra Do outro Uma quase gravatinha Uma quase E aqui a gente fecha, ó Com os botões Da camisa do Bita Certo? Foi? Que legal Vamos para a caneta? Bora lá Tcharam! O Bita, pessoal Gostaram? Uau, que legal Que bonitinho que ele ficou Ó, nesse desenho Eu usei duas canetas A primeira delas é a Windsor e Newton Que tem aí duas pontas Então, oba, oba, oba E tem duas pontas Então ela tem uma mais grossa Para pintura E uma mais fininha Para os detalhes do desenho E depois Para os detalhes aí Do rosto E dos botões Eu utilizei essa caneta Da Faber Castell Essa Fine Pen Ponta ultra fina Tinta in the level Que tem a pontinha bem fininha Bonitinha Para fazer aí os detalhes Da sobrancelha Da boca Do olho e tudo mais Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixem de dar like no vídeo E se inscrevendo no nosso canal Até mais Tchau